Uma Tigresa Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza Tudo que viveu Que gostava de política Em 1966 E hoje dança no frenetic dancing days Ela me conta que era atriz E trabalhou no hair Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor Espalhado muito prazer E muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a Tigresa possa mais Do que o leão As garras da felina As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não E eu corri pro violão Lamento E amanhã nasceu azul Como é bom Como é bom poder tocar Um instrumento E aprimão E amanhã nasceu brilhos As garras da felina E amanhã nasceu E amanhã no canal E amanhã nasceu E amanhã nasceu Legenda por Sônia Ruberti